Nossa, tô coçando minhas costas. Ô, vem cá! Que foi, mulher? Nossa, eu não aguento mais, minhas costas tão coçando muito. De novo? Você não tomou banho ontem? Eu acho que eu tomei. O que eu faço? Eu não aguento mais, eu não consigo coçar minhas costas. Ah, mas isso daí já tá virando um problema. Calma aí que eu vou... 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 Pronto, velho! É, tá aqui, ó, cheguei! Nossa, isso funciona? Funciona! Testa aí pra você ver! Vou testar, hein? É! Nossa, é um gênio! Esse aí é o coçador de costas! Nossa, gostei, hein? Parabéns! Pra quem tem problema aí de coluna, dor no braço, não consegue alcançar as costas, É um excelente aí, é objeto, um projetinho muito simples, fácil de fazer E funcional, hein? Nossa, amei! Agora eu não vou precisar ficar coçando mais e mais costas com as mãos Agora eu tenho o meu suportinho, obrigada, viu? Até mais, tchau, tchau!